Oi galera, tudo bem? Olha só, a gente está com a Banda Maria Loia! Foi uma entrevista super bacana, né Fabinho? Exatamente, aqui ó, ao vivo, programa inteiro, fantástico Olha, sucesso, e não deixe de acompanhar os meninos no Youtube, no canal, no Face Enfim, é sucesso tremendo Seguem esses meninos aqui ó Muito, é uma delícia, vocês não precisam perder Quem não viu, vai ver agora no canal, assistam lá, se inscrevam no canal Pra essa banda maravilhosa, Ana Banda Maria Loia, curte, compartilha Jogamos a hora do riso Hora do riso, uma musiquinha pra eles? Vamos lá, vamos lá Uma capelinha Vamos lá Eu vou pedir bis Eu vou pedir bis Eu vou pedir bis Um beijo que tu me deu Só não vale depois Fica comendo tarde Gente, obrigada mesmo Um beijo Tchau, até as próximas Beijo galera Se inscreva no canal, obrigada Tchau Tchau